Olá, Fernanda Magano, da FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos. Eu venho aqui fazer um convite a todos os psicólogos e psicólogas e estudantes de psicologia a se envolverem nas atividades das DCN, que é o Ano da Formação e o Debate das Diretrizes Curriculares Nacionais da Psicologia. Esse é um debate muito importante, porque ele é puxado na relação direta, Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde e MEC. Não é uma invenção das entidades da psicologia, CFP, FENAPSE e ABEP, fazer esse debate, mas é sim uma demanda institucional dos órgãos públicos que debatem a formação da educação e fazer esse debate com a qualidade. Então é importante que vocês vejam a agenda dos eventos preparatórios e estejam nos encontros estaduais para a gente fazer uma consistente discussão sobre as diretrizes curriculares, abordando todas as áreas temáticas que nos interessam. Então, falar de políticas públicas, falar da defesa da saúde, da defesa da assistência, os temas LGBT, os temas de raça. Podemos e queremos uma psicologia que responda à cara da diversidade brasileira, por isso a formação é tão importante, que ela tenha qualidade, que ela seja presencial, que ela seja generalista e que ela aborde toda a dimensão de ensino, pesquisa e participação. Então, estudantes, venham, profissionais, venham, tragam suas contribuições, formulem nesses encontros, as suas questões que vocês acham e acreditam serem importantes aparecerem nas diretrizes curriculares da psicologia. O ano da formação é um ano importante, façam-se presentes. Obrigada.